A você, meu irmão, minha irmã, que nos ouve através da TV Abrolhos, nesse programa Falando de Deus, nós queremos, de coração, abraçar você. E nesse abraço fraterno, nós vamos deixar também uma pergunta. Nós estamos dentro do mês de julho e a Igreja trabalha, neste mês, a questão do dízimo. O dízimo é uma expressão de fé de todas as comunidades, sejam elas católicas, evangélicas, qualquer segmento de fé que nós temos, usa o dízimo como uma maneira de arrecadação. E a pergunta que eu deixaria para vocês, ou deixo, neste momento, é o que é o dízimo? O que é o dízimo para a sua comunidade de fé? É o que é o dízimo para que você possa, nesta expressão do amor de Deus, se colocar à disposição do serviço. Esta é a grande pergunta. O que é o dízimo? Uma das grandes expressões de fé do dízimo, nos lembra a CNBB, é o nosso relacionamento com a experiência com Deus. É uma experiência profunda que o ser humano tem com Deus. E dentro desta experiência, ele vai expressando este amor de filho, dentro deste mundo em que vivemos. Então, nós vamos expressando este amor, mas um amor de responsabilidade. E as nossas responsabilidades, muitas vezes, elas tornam-se sociais, morais e também econômicas. Dentro desta dimensão, nós vamos nos preocupando com as dimensões que o dízimo alcança dentro da comunidade de fé. Quando a comunidade de fé usa para as dimensões pastorais, sociais, de acolhida ao que sofre, aí sim o dízimo tem esta expressão de fé mais madura, que vai nos associando ao amor de Deus e ao amor ao próximo. E aí sim, nós vamos com isso evangelizando, que é a meta principal do dízimo. Ele tem esse sentido também de evangelização, porque ele é usado para a evangelização. Os seus frutos, eles são colhidos dentro da comunidade e, ao mesmo tempo, eles são levados a esta comunidade de fé para que ela possa trabalhar passo a passo, a dimensão pastoral, a dimensão social, a dimensão econômica. E essas dimensões, elas fazem com que o coração da pessoa se abra cada vez mais para entender que a proposta de Deus para conosco, ela é grande. Deus nos oferece todos os dias. Então, a nossa expressão de dízimo é um pouquinho, né, 10%, né, a expressão correta. Dízimo quer dizer 10% daquilo que nós ganhamos, de todo tipo de arrecadação. Isso no Antigo Testamento era, e ao longo dos tempos, a igreja recebeu isso como viveres. O produtor rural, ele pagava o seu dízimo anualmente. E este devolver anualmente à igreja, né, não tão pouco como forma de pagamento, mas como uma forma de devolução, essa devolução, ela é periódica. Então, se eu, periodicamente, recebo, seja o salário, ou seja, frutos de vendas, ou coisas parecidas, a minha obrigação, como cristão, é devolver esta parte à igreja onde eu frequento, onde eu participo, para que ela, a partir dali, tenha também as suas responsabilidades, sejam divididos de acordo com a orientação que é dada para as necessidades. E a dimensão pastoral, ela abrange na medida em que o missionário, aquele que leva a palavra, aquele que evangeliza, ele também, ele não se beneficia disso, mas ele, para que seja provido às suas necessidades, deve sair também da dimensão do dízimo. A dimensão pastoral, ela é muito abrangente. E a dimensão social, a preocupação com o carente, com o necessitado. Deveríamos, eu acredito que algumas instituições, elas têm isso, é tirar do dízimo uma parte, e desta parte é feita a caridade, a expressão caritativa que a igreja abraça. E muitas vezes também são tirados dessa dimensão do dízimo. Para isto, é preciso termos consciência, que o dízimo não é só para construir, para pagar funcionários, para resolver outros tipos de problemas. Mas também tem que ter essa dimensão caritativa, que é muito importante dentro da nossa igreja, para que tenhamos, não só a igreja católica, mas todas as igrejas das quais tiram do dízimo o seu sustento, terem essa expressão caritativa, que vai levar algumas pessoas a se beneficiarem. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, que é essa expressão da pandemia que estamos passando. E o nosso dízimo consciente, ele vai ajudar com que a nossa entidade possa trabalhar isto com mais tranquilidade. Porque aparecem todos os tipos de necessidades, sejam elas a manutenção do templo, ou sejam elas as necessidades do irmão que bate a nossa porta. E o serviço do dízimo, esta expressão, deve ser tirada para essa expressão de caridade, da qual nós devemos também nos responsabilizar. Cada um de nós. Isso independe do credo de fé, isso independe se eu sou espírita, se eu sou católico, se eu sou evangélico. Mas, diante desta grande dimensão que nós vivemos no mundo de hoje, o dízimo é, para nós, cristãos, uma experiência de Deus. Daquilo que nós recebemos, nós devolvemos um pouco para que isso seja verdadeiramente mantido dentro da comunidade e, ao mesmo tempo, com uma expressão de fé, como eu já falei, ele seja levado ao irmão necessitado. Diante dessas propostas, nós poderíamos perguntar ainda, continuar no nosso coração, o que é o dízimo? Eu tenho consciência como cristão, não só cristão católico, mas como cristão mesmo, na experiência de Jesus Cristo. Eu tenho esta, dentro de mim, esta convicção? Sou dizimista na minha comunidade de fé? Fica também esta pergunta. E, aí, nós poderíamos pedir forças a Deus, pedir que Ele nos ajude, para que tenhamos, ao longo da nossa vida, esta responsabilidade de sermos um dizimista capaz de levar a Deus um pouquinho daquilo que Ele nos dá todos os dias e nos propicia com amor, com generosidade. Deus dá tudo para nós com generosidade. E, aquele pouquinho que nós devolvemos, é a nossa expressão deste amor de Deus, que nós devolvemos para o outro, generosamente, com o nosso coração aberto. Dízimo não é pagamento. O dízimo é devolução espontânea, que faz abrir a misericórdia do nosso coração. E, aí, o irmão que necessita, também pode se tornar beneficiado com este nosso auxílio, com esta nossa ajuda de fé dentro da comunidade. E, aí, nós poderíamos pedir a força sempre de Deus, para que Ele nos conduza, nos dê a possibilidade de podermos ser sempre dizimistas nas nossas comunidades, onde nós participamos. E, o que é que precisa, para que o nosso coração se abra, para isto? A oração. A oração é a maior expressão de fé do cristão, onde nós depositamos com confiança no coração de Deus. E uma belíssima oração, que nos leva a refletir um pouquinho sobre esta grandeza de Deus, em nossas vidas, é a oração do Pai Nosso. Um Deus que generosamente se entrega. E Jesus pede a ele, né, Pai que estás nos céus, santificado seja, né, o teu nome, venha a nós o teu reino. E nós vamos construindo este reino de amor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, né, o pão nosso que nos dá todos os dias, Deus. O pão cotidiano, como reza o Pai Nosso. O pão de cada dia que nós recebemos. Este pão é a generosidade de Deus. Outra hora ele fez isso lá no Antigo Testamento, quando o povo não tinha viveres, Deus dá o maná. O maná é o alimento perene para o povo, né. E nós pedimos na oração do Pai Nosso, o pão cotidiano. Dá-nos hoje este pão. E nós acreditamos na graça de Deus. Nós acreditamos e confiamos na sua misericórdia. Por isso, cada vez que nós rezamos o Pai Nosso, nós também podemos sentir em nossos corações esta expressão. Eu sou dizimista ou eu preciso ser dizimista na minha comunidade de fé. E com certeza, Deus na sua generosidade vai retribuir a você aquilo que você devolve generosamente para a ajuda do seu irmão, do seu próximo. Que Deus te abençoe, te guarde e te dê sempre esta força de poder ser um dizimista em sua comunidade de fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e que o Senhor te abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.